Olá galera, tudo bem? Aqui é o João MetroTames Aqui é a comunidade do MetroTames aqui E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ter pontos infinitos nesses joguinhos em flash pra computador Os jogos grandes também funcionam, você tem que saber Eu vou estar fazendo na proxima videoaula um tutorial de como ativar ou usar esse chat aqui em jogos grandes Eu me calco duty, eu jogo, tenho um bala infinita Não sei como é que usa pra colocar a saúde, enfim, eu tenho mais bala todo mundo Então dá pra fazer um arraso já só com bala infinita Então mesmo assim eu vou estar ensinando a Resident Evil 5 Tem um joguinho de teste aqui, se você quiser baixar e tentar usar num jogo grande pode tentar Mas eu vou estar marcando aqui com vocês No proximo tutorial eu estarei ensinando como usar ele nos jogos mais pesados No jogo Call of Duty, que é outro jogo que eu tenho aqui Tem um futebol que funciona, então 10.013 aqui E é isso ai, vamos lá Vou abrir aqui um joguinho de teste aqui Você vai ter que baixar os programas se você não tiver aí, ó O chat engine, ele é pequeno, mais grande, pesado Muito levezinho mesmo Vou botar aqui no modo aqui, ó Você vai executar, você vai executar como administrador Você vai abrir o jogo, primeiro carregar Carrega, começa o jogo Você vem nesse computadorzinho aqui, ó E dá um clique nele E daí que eu não sei que você tá, ó Tá vendo? E abre Espera carregar aqui agora, porque Demora um pouco, né? Esse programinha aqui é muito poderoso, ele realmente acelera o programas e a torrente acelera Alguém nos disse que ele não aumenta a velocidade, mas realmente assim, eu sou acostumado a usar Aqui você pode ver que eu já tinha usado esse aqui, ó Nesse programa Vou sair agora e me salvei Vou deixar gastando aqui pra você ver Tá lá esse total, ó Vou deixar gastando, vou gastar esse dinheiro todo aí pra você ver que Agora eu tenho exatamente Só tenho dois mil Não sei se não Eu vou clicar aqui, ó Vou colar o baú de uma área que eu tenho aqui no jogo Coloco nessa barrinha aqui Pelo aqui pra carregar Pronto, carregou Só achou um Aqui Se acaso aparecer vários aqui, ó Você volta no jogo Aqui, ó Continuar Gasta mais um pouco Lá Quase 1448 Você vem aqui e digita 1448 E aí Clica aqui em net E vai aparecer aqui, ó Você dá um clique duplo aqui, ó Ou seja, dois cliques Marca essa opção aqui Se caso você quer que o dinheiro não acabe O dinheiro não vai acabar se você tiver essa opção marcada Dê um enter E coloquei Eu vou colocar 100 mil E vai aparecer 999 Pronto, coloquei Você volta no jogo Agora Comprei alguma coisa ali, né? Você viu lá Mudou 999993 Esse dinheiro não vai acabar, né? Mas você pode comprar o que você quiser Que não vai acabar Você pode comprar o que você quiser Comprei o que você quiser Comprei o que você quiser Do jeito que ficou muito bom Mais divertido dos jogos Isso aqui vai diminuir, mas ele vai voltar a esse valor Que se você quiser aumentar aqui o seu aumento Eu recomendo colocar só esse valor Porque ele tem alto mais caro que isso aqui E pode ser que algum jogo Mas não tem esse jogo Não tem coisas tão caras Então é isso aí Espero que tenha ajudado todos vocês Espero que gostem Vote aí no meu canal Dá um joinha aí Pra me ajudar a divulgar esse vídeo E se vocês quiserem participar da minha unidade Obrigado a todos vocês Muito obrigado, tchau